Agora no Jornal da Manhã, W.A. tem Momento da Segurança. Agora já são oito horas e trinta e quatro minutos, chegou mais um quadro Momento da Segurança aqui da sua rádio web W.A. Você sabe, nós temos este quadro toda terça-feira e sempre abordando assuntos importantes para a nossa comunidade. Vamos aos apoiadores, o quadro Momento da Segurança. Momento da Segurança. A Kit Sorvetes, a sorveteria do Paulinho. Neste calor, refresque com a Kit Sorvetes. Mais de quarenta sabores e ainda deliciosos açaí e milk shank. Trinta e quatro onze zero três meia dois. Autoescola Pontal. Primeira habilitação, mudança de categoria, renovação, inclusão de categoria, curso de condutor e frator. Autoescola Pontal. Na Avenida Juscelino Kubitschek, o mil quatrocentos e setenta e um, bairro Ligalem. Venha você também ser o anunciante do quadro Momento da Segurança da W.A. Muito bem, nós vamos então seguindo com o nosso Jornal da Manhã, o quadro Momento da Segurança. Bom dia, eu saúdo a todos os internautas de Iturama, Cidades Circunvizinhas e, por que não, de todo o Brasil. Mais uma vez, estamos aqui no quadro Momento da Segurança, para falar de prevenção e saúde. Prevenção aos acidentes e proteção à sua saúde sobre todos os aspectos. Digamos assim que é uma rádio que comemora a vida, que celebra aí a prevenção de qualquer tipo de acidente. E hoje, com muita alegria, estamos aqui recebendo a representante do Corpo de Bombeiros, a soldada Daiane, filha de Iturama, que vem aqui prestigiar com as suas informações técnicas, suas experiências em Brumadinho, local desse acidente aí, do derramamento de dejeitos, né, daquela mineradora, e as nossas saudações aí a todos os bombeiros, congratulações aos comandos desses resgates, né, são verdadeiros heróis, e não é sempre que a gente tem a presença de uma heroína aqui de Iturama. Bom dia aí, soldada Daiane, você vai poder aí falar dessa experiência em Sobradinho, e também sobre esse fato alarmante aí, que ceifou seis vidas de catarinenses verdadeiros brasileiros em Santiago do Chile, devido à exposição ao monóxido de carbono pela queima do gás, que poderia estar aquecendo ali. Saudada Daiane do Corpo de Bombeiros, suas saudações aí a Iturama e cidades circunvizinhas e a todo o Brasil. Bom dia, Elbert, bom dia aos ouvintes da Rádio WA Mídia, bom dia a todos que estão ouvindo. Tagane, fala pra gente, hoje nós vamos abordar dois assuntos aqui importantes, né, a gente tá curioso aí pra saber a sua ida lá a Brumadinho, né, mas tem também, né, Sobradinho, outro assunto muito importante também aí pra ser abordado agora, que é a questão da manutenção de tubulação de gás de cozinha, né, como você vê a importância dessa manutenção? É importante essa manutenção pra não ocorrer esse tipo de acidente. Primeiramente, prevenção, para que não ocorra acidente, é a melhor forma de estar evitando desastres como esse que aconteceu com a família no Chile. Certo. Pedro Bissouza. Exatamente. A causa, o soldado Daiane, lá desse acidente foi devido aí, a mídia toda falou, né, a falta de manutenção desses, desculpa, desses equipamentos, né, de aquecimento. A garota tinha um sonho, completando 15 anos, o pai deu de presente essa viagem, porque ela queria esquiar. E o apartamento, que não sofria, digamos assim, manutenção, fiscalização, já desde 2003, foi ocupado por essa família de catarinenses. E aí, devido a esse vazamento, com certeza a exposição, a gente falava nos bastidores, seivou a vida deles. Qual que é a causa exatamente aí, quais são as consequências no organismo do contato com esse gás? Lembrando que as zonas de casa, ou as redes de hotéis, restaurantes, muitas vezes não tem esse costume dessa revisão desses equipamentos. O que nós podemos aí adiantar em termos de prevenção e a causa dessas mortes aí? Esses equipamentos, geralmente, são utilizados para aquecimento do ambiente, né, no caso do Chile, deve ser um local muito frio, e utilizado como aquecimento, o monóxido de carbono, ele é um gás incolor, inodoro, e a toxicidade dele é muito alta em ambientes fechados. Ele se liga de forma muito estável à hemoglobina, formando um composto que se chama carboxyhemoglobina, e impede a hemoglobina de transportar oxigênio. Então, a intoxicação por ele, ela é rápida, estando o monóxido de carbono presente em grande quantidade no ambiente fechado, e passando pelos sintomas, entre vômitos, náuseas, confusão, causa a morte em poucos minutos. No caso dos turistas, pessoal de férias, mesmo aqui da nossa cidade, seja em qualquer parte do Brasil, foi o caso dos catarinenses, que já são acostumados ao frio, né, mas o que deve fazer, antes de alugar um imóvel desse, para a ocupação de viraneio aí? Qual que é a preocupação aí? É, certificar, às vezes, se o local tem um indicador, tem um detector de monóxido de carbono, que a maioria desses prédios costumam ter, e se o equipamento está em manutenção em dia, né, porque a manutenção é simples, né, se o local já estiver ventilado com o equipamento, um local com a ventilação em dia, em fácil acesso, já evita grande parte do acidente. O problema é a acumulação do monóxido de carbono no ambiente fechado. Então, se tiver um local ventilado, ou até mesmo, em caso de ter o detector de monóxido de carbono, já evitaria grandes acidentes, porque o problema dele é por não ter cor e não ter cheiro, você não percebe que o ambiente está contaminado pelo monóxido de carbono. Muito bem. Outro equipamento também importante, né, soldado Dayana, tem que ser o detector de gás com algum tipo de alarme, além do detector de fumaça, né, porque onde há fumaça, né, aquele velho ditado, há fogo, não é? Agora, o grande recado aí para a população, para os internautas, as mães que acordam pela manhã, nós falávamos nos bastidores, que muita gente, as cozinheiras, ligam às vezes as quatro chamas, seis chamas dos fogões, não é? E, por estar frio, nós estamos em época aí de inverno, deixa todas as janelas fechadas. Às vezes, uma boca só para fazer um café, tudo bem, questão de minutos. Mas e quem liga todas as bocas do fogão com todo o ambiente fechado? Pode ter consequências, né? Qual que é o recado aí para as internautas preventivamente? É, exatamente. O monóxido de carbono, ele é produto da combustão, de matéria orgânica, então, no caso do GLP, é um dos formadores do monóxido de carbono, a queima dele, e está aí no ambiente fechado, ele vai acumular no ambiente, vai aumentar a concentração dele nesse ambiente. Então, a ventilação do ambiente fechado, onde está ocorrendo queima de combustível, é sempre importante para prevenir acidentes. Correto, então, a providência imediata aí seria a abertura da janela durante o uso do fogão, né? Porque, muitas vezes, ignorada por muita gente, não é? Que passa desapercebido, pensando somente no seu conforto térmico, nessa época de inverno, e usa aí as chamas ali com a janela fechada. Então, é preciso que abram as janelas aí. É um grande recado aí para todas as internautas. Momento da Segurança, Kit Sorvetes, a sorveteria do Paulinho. Neste calor, refresque com a Kit Sorvetes, mais de quarenta sabores, e ainda deliciosos, açaí e milk shank, trinta e quatro onze zero três meia dois. Autoescola Pontal, primeira habilitação, mudança de categoria, renovação, inclusão de categoria, curso de condutor e frator. Autoescola Pontal, na Avenida Juscelino Kubitschek, o mil quatrocentos e setenta e um, bairro Ligalem. Venha você também ser o anunciante do quadro Momento da Segurança, da WA.